Em lençóis brancos você dorme E eu em meu canto te admiro Em teu descanso você brilha Nos teus encantos meus suspiros Não acorde ainda seja meu anjo Guarde minha vida embaixo de teus lençóis brancos Sonhe melodias e acorde cantando E deixe que o dia siga teus planos Os teus planos Quando acordar, bom dia A madrugada vem te olhar tranquila E vai avisar o dia Que pode te acordar, bom dia Quando acordar, bom dia A madrugada vem te olhar tranquila E vai avisar o dia Que pode te acordar, bom dia Bom dia Em lençóis brancos você dorme E eu em meu canto te admiro Em teu descanso você brilha Os teus encantos meus suspiros Não acorde ainda seja meu anjo Guarde minha vida embaixo de teus lençóis brancos Sonhe melodias e acorde cantando E deixe que o dia siga teus planos Nos teus planos Quando acordar, bom dia A madrugada vem te olhar tranquila E vai avisar o dia Que pode te acordar, bom dia Anjo Quando acordar, bom dia A madrugada vem te olhar tranquila E aí vai avisar o dia Que pode te acordar, muito bom dia Muito bom dia Muito bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia